Música Olá, boa noite, bem-vindos ao Jornal Principal. A seguir vamos acompanhar os destaques. Música Restos mortais de Davis e Mango chegam hoje à cidade da Beira, vindos da África do Sul, onde perdeu a vida. Música Médico Jorge Matina diz que o Governo deve esclarecer as implicações financeiras e logísticas e critérios de acesso à vacina da Covid-19 doada pela China. Música Iniciou hoje a terceira sessão ordinária da Assembleia da República. Os deputados abordaram questões como a gestão dos fundos da Covid-19, a demissão de Hélder Martins da Comissão Técnico-Científica para a Prevenção-Resposta à Covid-19, DDR, Desarmamento, Desmobilização e Reintegração de Homens da Renamo e Terrorismo em Cabo Delgado. Música Passamos a atualizar as notícias. Os restos mortais do então presidente do Movimento Democrático do Moçambique, Adil Dabaira Davis e Mango, chegam hoje ao país. Em munícipes da Beira, afirmam com lágrimas que a morte de Davis e Mango é sinónimo de desgraça para os mais desfavorecidos e caminho para uma Beira subdesenvolvida. Música É desta forma que os munícipes choram pelo seu idil a quem apelidam-lhe de pai dos mais necessitados porque, segundo eles, foi com Davis Mango que suas vidas melhoraram. Conduziu muitas coisas. Trabalhos para jovens. Trabalhos para aqueles que não sabem escrever. Tem prato deles também que não sabem escrever. Para hoje, nos sentirem que perdemos erros no nosso meio. É grande tristeza. Perder o tempo. Passamos a atualizar as notícias. Voltamos com esta notícia da abertura ao longo deste jornal. Por ora, vamos falar da Covid-19. O médico infecciologista Felipe Ganhou pondera a possibilidade das vacinas da Covid-19 serem menos eficientes, tendo em conta que as vacinas foram produzidas há bastante tempo. Quando eram precisamente 15 horas e 30 minutos desta terça-feira, já estavam no território nacional as vacinas preventivas da Covid-19 fornecidas pela China. Após a chegada das vacinas, várias teorias foram levantadas quanto à eficácia do produto, tendo em conta as várias marcas que são produzidas por diferentes países. Em Moçambique, o médico infecciologista Felipe Ganhou duvida da eficiência da vacina. Eu penso que isso é mais um problema para as vacinas. Eu penso que as vacinas em si na base já são um problema, porque ainda não sabemos se vão ser eficazes. Por exemplo, no caso dessa que nos doaram é só 50% de eficácia. As que nós vamos receber, em princípio, são de variantes antigas. Então, a eficácia poderá ser posta em causa. Mas a maior parte dos fabricantes tem dito que as vacinas já fabricadas ainda têm um efeito sobre essas variantes. Mas não temos a certeza. Quando se fala dos mutantes, é que as que nós temos neste momento também vão desaparecer e vão surgir outras. E cada vez que formos em países diferentes, vamos encontrar novas variantes. Depende da capacidade dos laboratórios. Ganhou vai mais longe ao alertar para o perigo que pode advir com a tomada da vacina, por exemplo, para uma pessoa que já tenha sido positivo da doença. E imagina vacinar uma pessoa que já teve o Covid. Já viu? Pode ser que você depois crie uma imunidade muito maior. E como nós todos sabemos, a complicação e o que traz a morte não é falta de imunidade. Claro, há alguns casos raros. Mas a pneumonia intestinal, o problema principal é a imunidade a mais. Então, vacinando alguém que já teve, será que não vamos criar uma imunidade a mais que quando vier um novo coronavírus, ele vai reagir de tal forma que vai criar aquela tempestade de citoquinas, uma inflamação do pulmão, ao ponto que ele já não possa respirar. O médico entende que o uso da vacina não deve ser obrigatório, mas sim opcional. Eu queria insistir sobre o facto que tem que ser voluntário, porque há muitas incógnitas ainda nestas vacinas. Então, as pessoas têm que estar convictas de que eles vão ter uma certa utilidade. E o ideal seria, antes, fazer os testes serológicos para saber se já teve o Covid. Se já tem imunidade natural ou que já adquiriu por ter tido o Covid, poupar umas doses de vacinas ali, na minha opinião. Só que isso são mais custos. Refira-se que para quem já tenha tido a Covid-19 e tenha recuperado, não significa que esteja imune a contrair novamente. Por isso, apela-se a um cuidado redobrado. A prevenção é o melhor remédio. O deputado Silvério Runguan diz que ainda não há um plano e sequer estratégia de vacinação no país. Por isso, há alerta para o perigo da inclusão do conflito social na busca pela vacina. Moçambique recebeu esta quarta-feira 200 mil doses de vacinas doadas pelo governo chinês para imunizar grupos prioritários, visando conter a propagação acelerada da doença. Este primeiro lote, na concepção do MDM, não passa de uma gota no oceano e adverte ao governo para uma possível eclosão de conflito social decorrente da corrida pela vacina. Para começar, isto é uma gota no meio do oceano. É verdade que a venda deste lote criou uma expectativa muito grande, mas temos de reconhecer que 200 mil doses ou 300 mil doses para 28 milhões de moçambicanos é quase nada, porque muita gente vai ficar de fora e isto vai criar também uma guerra para vacina. Agora, há um lado que é um passo para que vai-se poder vacinar o pessoal de saúde. Eu penso que isso é importante, porque pelo menos eles poderão passar a atender os doentes sem medo. E a Presidente da Assembleia da República espera que a vacina possa contribuir para a retoma do crescimento positivo da economia fortemente abalada pela pandemia. É nossa expectativa que os países africanos consigam obter a vacina contra a Covid-19 e em condições acessíveis para a imunização da população do continente. Este tem sido, aliás, um dos grandes desafios da Organização Mundial da Saúde, da União Africana e da SADEC, no pressuposto de que não será possível combater eficazmente a propagação do coronavírus se algumas populações do planeta não tiverem acesso à vacinação. Ao mesmo tempo que se espera que a aceleração da imunização da população mundial contribua para a retoma das economias. O Partido do Galo acrescenta que não há um plano fiável e coerente de vacinação. Não há um plano consistente, coerente de vacinação. Nem há metas. O que pode haver são mitos. Para haver critérios tem que haver doses razoáveis. Portanto, não tem que haver um plano de aquisição da vacina. Depois vamos falar de doses, de critérios. Agora não há como falar disso, porque não temos vacina. Tivemos uma esmola da China. Isso faz isso, tipo uma família pobre que recebe apoio de uma refeição. Dizer que vão começar a ter o cardápio do dia. Não é possível. Porque se tiveram naquele dia, naquele momento. Moçambique ainda vai receber doses de vacina da Índia e dos Estados Unidos no âmbito das relações diplomáticas entre os dois países. De acordo com os dados tornados públicos esta quinta-feira pelo Ministério da Saúde, quatro pessoas morreram da Covid-19, das quais três são homens de idades que variam entre 39 e 60 anos de idade e uma é mulher. Destes quatro óbitos foram declarados nos dias 24 de fevereiro e um foi declarado esta quinta-feira. Nas últimas 24 horas foram testadas, por suspeitas, 3.916 casos, o que resultou com 677 casos positivos, sendo 18 de nacionalidade moçambicana e os restantes de nacionalidade estrangeira. Ademais, as autoridades sanitárias indicam que a província de Maputo registrou o maior número de infecções com 141 casos positivos, seguida pela cidade de Maputo, com 136 casos. Assim, o nosso país tem um registro oficial de 57.597 casos registrados, sendo 57.281 de transmissão local e 300 importados. O Ministério da Saúde anunciou também a recuperação de mais 806 pacientes, somando um total de 38.666 indivíduos livre da doença. Atualmente, o país tem 18.304 casos ativos e 613 óbitos devido à Covid-19. Iniciou esta segunda-feira a terceira sessão ordinária da Assembleia da República. Os partidos políticos esperam que o Governo esclareça sobre a gestão dos fundos da Covid-19, ou seja, para onde foram os mais de 600 milhões de dólares disponibilizados pelos parceiros internacionais a título de empréstimo. A intervenção de Esperança Bias marcava, assim, a abertura da terceira sessão ordinária da Assembleia da República, onde apontou alguns dos 26 pontos a serem discutidos. E o impacto da Covid-19 para a economia nacional não ficou de lado. A presente sessão tem um rolho inicial de 26 pontos, sendo de destacar a informação do Governo e perguntas ao Governo, a conta geral do Estado de 2019, informação anual do Procurador-Geral da República, relatório anual da atividade da Assembleia da República referente ao ano 2020. No âmbito econômico, não obstante as expectativas positivas sobre a eficácia da vacina contra a Covid-19, o cenário recessivo continua e tudo indica que o impacto negativo da pandemia sobre as economias vai levar ainda algum tempo a dissipar. Gestão de fundos da Covid-19 Podem desviar os fundos, mas se não investir na construção de mais hospitais, aquisição de mais camas, lençóis, tanques de gás, lado a lado, ricos e pobres, governantes e governados, juntos teremos o mesmo destino, nas mesmas condições, onde os federais de luxo deixarão de existir. Roubem, mas sabam que a fatura será pesada para todos. A desgovernação é de tal ordem que assistimos à facilidade de concorrer como predilectos a alguns prêmios nobres, o da corrupção, da tirania, do cinismo político, do desvio da aplicação, da desumanidade. Mudanças climáticas A frequência dos ciclones, chuvas intensas e ventos fortes sobre o nosso país é um claro sinal e exemplo vivo do impacto das mudanças climáticas no planeta e como ele é frágil quando não a exploramos de forma sustentável. Por isso, o mundo tende a continuar a investir na exploração sustentável dos recursos que a Mãe Natureza nos proporciona. Envolvimento de cidadãos nacionais no ato do terrorismo Temos de defender a nossa herança coletiva, o nosso país, as nossas terras, as riquezas e, sobretudo, a sua gente. Para tal, urge buscar as causas da adesão de moçambicanos e eliminar as assimetrias. Não podia terminar esta intervenção sem, mais uma vez, manifestarmos a nossa profunda tristeza. Vá em paz, Sr. Presidente, sendo certo de que nós, teus companheiros, saberemos honrar o teu legado. De lembrar que a sessão plenária retoma no próximo dia 10 de março. A Renamo diz que a demissão de Hélder Martins da Comissão Técnico-Científica para a Prevenção à Resposta à Pandemia da Covid-19 revela que estamos perante um governo que gere, sem transparência, a coisa pública. A Renamo diz que a demissão de Hélder Martins da Presidência da Comissão Técnico-Científica revela que a classe intelectual é brutalizada por parte do governo devido à política do ventre, mesmo o que signifique a violação de direitos da maioria em benefício da minoria. A recente revelação sobre a Comissão Técnico-Científica para a Covid-19 confirma o que sempre dissemos, que o regime politiza e brutaliza a camada individual que, na sua maioria, infelizmente, pensando somente no umbigo e no estômago, submetem-se na esperança de alguma nomeação governamental, esquecendo-se do seu papel no desenvolvimento do país. Dos sapos vivos engolidos pelo doutor Hélder Martins, associam-se aos engolidos pelo cidadão comum no seu dia a dia, normalmente no recolher obrigatório para a cidade de Maputo e a toda a zona metropolitana que compreende Matola, Boano e Marraqueno. Com efeito, há tamanhas incongruências e atropelos jurídicos de bradar os seus. O recolher obrigatório também é visto como uma medida infundada e que não teve em conta a realidade vivida na região metropolitana da Grande Maputo. O raio metropolitano que mais sofre a pandemia da falta de transporte que incide o recolher obrigatório. Decisões implementadas sem terem sido tomadas medidas adicionais para refriar o impacto negativo desta síndrome. O desconforto é de tal ordem para o usuário dos transportes públicos, nas horas de conta, depois do fim da jornada laboral, o que origina o agravar das possibilidades de mais contaminação na disputa de apanhar o transporte, sob o risco de falhar o transporte e ter de enfrentar a implacável polícia na violação dos direitos humanos e em violação dos bolsos do cidadão. E a prediz acrescenta que a retirada de Hélder Martins na comissão foi o destapar da Nodo a que cobria a gestão sem transparência da coisa pública por parte de quem governa. Enquanto a maioria da população não pôde passar a sua refeição na barraca porque lá é o centro da propagação do Covid-19. Que aberração! As razões do pedido de admissão do doutor Hélder Martins vieram desvoar o manto que cobre a falta de transparência na gestão da coisa pública. Por ele foi dito que os três últimos decretos não passaram pelo crivo da comissão criada. Numa altura em que se avolumam suspeições da má aplicação dos fundos doados pela comunidade internacional. As constatações foram avançadas esta quinta-feira no decurso da cerimónia de abertura da terceira sessão ordinária da Assembleia da República na sua nona legislatura. Vítimas do terrorismo em Cabo Delgado que se deslocaram à província de Nampula denunciam atos de assédio sexual para terem acesso ao apoio alimentar-se nas comunidades onde foram acolhidas. Desde o ano passado que estes cidadãos chegaram na cidade de Nampula movidos pelos ataques terroristas que se fazem sentir na vizinha província de Cabo Delgado não recebem algum apoio alimentar proporcionado pelas autoridades governamentais. Dos poucos que já tiveram relatam situações de desvio destes produtos isto pelos responsáveis comunitários e não sou. Nós somos refugiados de Mucimba da Praia e cada vez que nós estamos a vir aqui estão já escrevendo e não estamos a receber nada. E nossos chefes do bairro lá nos nossos bairros levam nossas declarações para escreverem quando não estão escrevendo e estão a arquivar dentro. Quando nós estamos a ir, nossa declaração amanhã, amanhã, cada vez mais eu que estou a falar aqui, cheguei aqui desde agosto de 2020 e até hoje aqui nem comida de governo ainda não recebemos. Agora estamos a perguntar e receberam quando e para vir aqui não receber nada é falta de respeito e é abuso de confiança. Agora se surge isso é porque de facto aparecem outras pessoas de fora que vêm receber a comida e próprias pessoas que, refugiados que estão aqui a manter não estão a receber a comida diretamente. Com declaração, apanheira, alguma coisa. Declaração, sempre não vai dar nada. Dez pessoas. Dez pessoas, hoje vai voltar sem comida? Sem comida, nem o quê? Mas o que é que está acontecendo mesmo? O que é que esses senhores falam uma vez que a comida chega e essa comida não chega para vocês que são beneficiários? Hoje é que disseram de que há voltar para outro dia para outro mês assim, deixar só o nome para outro mês. No mês passado foi assim mesmo este mês foi assim mesmo. Por outro lado, as vítimas de guerra sobretudo as de sexo feminino dizem ser supostamente assediadas para terem acesso aos apoios ou seja, obrigadas a manter relações sexuais em troca de produtos alimentares doados pelas organizações governamentais e outra, na expectativa de entrevistar o secretário do bairro Enamato B sobre a falta de apoio. Este ameaçou a nossa equipe de reportagem prometendo espancar caso vinculássemos esta informação. Contactado o delegado do ING de Enampula, este prometeu pronunciar-se oportunamente. Mais de 400 famílias do bairro Matundo Unidade de Chibonde, na cidade de Tete obrigadas a abandonar as suas residências para dar lugar à construção de um cemitério municipal facto que está a criar revolta aos munícipes. Oradores do bairro Matundo Unidade de Chibonde que vêem as suas casas e terrenos destruídos pelo Conselho Autárquico da cidade e Tete para priorizar a construção do cemitério municipal. Indignados com a situação os mesmos, amontinaram-se esta quarta-feira para repudiar a decisão da edilidade como naram a seguir. Estão a carimbar os documentos para as pessoas aqui fazerem caso e de repente hoje estão a dizer que já é para cemitério. É possível tirar pessoas vivas para morrer pessoas mortas? Não é possível! É possível! Estão a destruir para construir cemitério. Agora a minha pergunta é daqui. eles estão a conseguirar pessoas mortas não pessoas vivas. Que tipo de governo que nos vê assim desta forma? Tenho minha casa ali já construí está quase para acabar e vieram de repente disseram que aqui já não é coisa já não é espaço para pessoas mas sim é para cemitério. Eu disse como para cemitério? Para que não me avisaram antes? Porque eu construívo e vocês me viram. Porque não vieram falar conosco antes? No outro desenvolvimento os moradores afirmam que não vão abandonar este lugar sem que haja clareza por parte da edilidade. E nós não vamos sair daqui. Ele e César têm que saber que aqui não vamos sair. Essa machamba tem muito tempo. Vamos chegar no justiça. Nós não vamos sair. A primeira coisa é eles deverem... Aqui tem chefe de casa, chefe de corteirão, chefe de unidade e secretário do bairro. Esse é o que nós começamos a perguntar até dizer que nós não sabemos. Nós queremos permanecer aqui. A única coisa é que nós queremos é que nós queremos permanecer aqui. O lugar é que nós temos aqui. Comigo, nós queremos lá também. Veste uma chave naquela casa. Já não tenho onde chegar. Os revoltosos rogam a intervenção do edil da cidade e Tete para solucionar o problema no mais rápido possível. Ele está andando com a polícia e é muita coisa nos ameaçar para nós temermos sem fazer nada. É por isso que nós estamos a pedir àquele que está a ver e ouvir esta mensagem nos ajude. Se em Moçambique há justiça. Nós queremos justiça nesse caso. Estamos aqui a maioria. Sofremos cheia lá. Fugimos por aqui nas machambas das nossas avó para construir. E estão a nos dizer que saiam dali e esperem por nós. Estamos a esperar eles não vieram. Isso é não nos respeitar. Senhor presidente e camarada César estamos a pedir ajuda. Não é assim? O senhor César tem que gravar e o senhor vendeu aqui. Tem que procurar e pode para lhe votar. Estamos a pedir para a César por favor para a César deixe o nosso espaço. Importa realizar que a equipa da TV Sucesso contactou ao Conselho Tárnico da cidade e TED para o esclarecimento do assunto. Mesmo assim foi mais uma luta sem sucesso. Dois professores estão detidos em Chimoio na posse de duas pontas de marfim que estavam prestes a serem comercializados. O abate de elefantes o animal selvagem em extinção parece estar longe do fim. Os caçadores furtivos continuam com as suas operações apesar de várias investidas da Administração Nacional de Áreas de Conservação para acabar com a caça furtiva. Em Chimoio foram apreendidas duas pontas de marfim na posse destes dois professores. Os indiciados contam que não sabem onde o animal foi abatido mas a única certeza é de que pretendiam vender. mas devido a pronta intervenção dos agentes do Serviço Nacional de Investigação Criminal estes acabaram detidos. Porque eu estou cá simplesmente foi uma pessoa que só simplesmente tinha alguém que dizia que são compradores só isso. Ele simplesmente foi dado com um dos colegas dele para guardar o produto até que aquela pessoa consiga procurar o mercado. Agora de onde ele foi dado com quem foi dado essa pessoa esse tal meu primo com a pessoa que foi dado e onde abateu essa pessoa que deve saber. Amede Bolacho portavoz do Cernica e Manica garante que os indiciados serão apresentados ao Ministério Público para os próximos passos. Estão detidos flagrados na posse ilegal de produtos da fauna bravia prevista na lei número 5 para 2017 de 11 de maio o Cernica depois da apreensão dos produtos faunísticos os mesmos foram encaminhados até a primeira esquadra onde encontrou-se detido e em seguida foi instaurado o seu processo crime remitido ao Ministério Público para alterar os trâmites processuais. A fonte apela ao abandono à caça furtiva para salvar a vida selvagem que com estas práticas continuam a perder muitos animais. Uma anciã de 52 anos de idade é espancada por populares acusada pela prática de feitiçaria na localidade de Fouquia distrito de Namacurra província da Zambésia. Teve lugar na última terça-feira quando a anciã foi surpreendida por populares na sua residência na localidade de Fouquia posto administrativo de Macuse distrito de Namacurra onde em seguida foi espancada com instrumentos contundentes só não foi morta graças à intervenção da autoridade local e de imediato foi socorrida para o Hospital Central de Climane e encontra-se em estado grave. Trata-se de uma paciente transferida do Hospital Geral de Climane vítima de uma agressão física ela é natural de Namacurra residente em Fouquia foi vítima de uma agressão física perpetrada por populares alegando que é feitiçaria portanto recebemos ela em um estado muito grave com traumatismo crânico e apresenta feridas na boca e como bem os tratamentos estão sendo feitos no sentido de salvarmos a vida da anciã. O diálogo é o melhor caminho aconselha o portavoz do Hospital Central de Climane que acrescenta ainda que não se deve fazer justiça com as próprias mãos. É um comportamento não muito bom é contra a sociedade e queremos apelar à população para que não paute por estas atitudes o melhor é conversar para encontrar melhores soluções. Só esta semana o Hospital Central de Climane atendeu quatro casos de agressão física. Agora sim os restos mortais do então presidente do Movimento Democrático de Moçambique e Adil da Beira Davis Simango chegam hoje ao país. Calmos e sereno munícipes e simpatizantes do Movimento Democrático de Moçambique aguardam desde às 11 horas a chegada da urna contendo o corpo de Davis Mango perecido na vizinha África do Sul. Marcado para as 13 horas o voo fretado trazendo Davis Mango está atrasado razão pela qual aguarda-se que aterra no aeroporto internacional da Beira às 20 horas de 30 anos. A previsão de chegada seria as 13. Devido ao excesso de burocracia no âmbito das alfândegas da África do Sul na fronteira houve um atraso já não ligeiro um forte atraso que ditou essa situação toda que nós estamos a viver. Felizmente a equipe nossa que está na África do Sul ou estava na África do Sul conseguiu desbloquear e partiu às 17 horas e 30 minutos. Tendo partido a essa hora o percurso vai consumir 13 horas de tempo para chegar ao aeroporto internacional da Beira. Neste caso o avião vai aterrar neste aeroporto internacional da Beira quando forem 20 horas e 30 minutos. Mas nem por isso os munícipes abandonaram este local. Cheguei 11h30 esperamos por muito com o nosso presidente falando que iam chegar 15h30 até agora vamos dizer que vão chegar 20h30 por amor por ele vamos aguentando. Ele esperar até a hora não sei se ia chegar 20h30 21h eu não vou cansar eu vou ficar aqui à espera dele porque é uma despedida com ele eu vim aqui esperando eu vim aqui esperar por ele vivo mas agora é a última despedida então eu não vou cansar eu vou até onde dele a hora que ele chegar mesmo se for para nós amanhecer aqui nós vamos amanhecer a esperar o nosso pai em contrapartida chegou mais cedo a urna trazendo o corpo de Itaimek que segue a província de Manicam os restos mortais de Davi Simango estão neste momento a aterrar-se no aeroporto internacional da Beira e os munícipes da Beira afirmam com lágrimas que a morte de Davi Simango é sinónimo de desgraça dos mais necessitados e caminho para uma Beira subdesenvolvida É desta forma que os munícipes choram pelo seu idio a quem apelidam-lhe de pai dos mais necessitados porque segundo eles foi com Davi Simango que suas vidas melhoraram Conduziu muitas coisas trabalhos para jovens trabalhos que aqueles que não sabem escrever tem brato deles também que não sabem escrever para hoje nos sentirem que perdemos o nosso meio é grande tristeza perderam o Davi Simango foi muito triste Com a sua governação a cidade da Beira registrou um significativo desenvolvimento aqui na cidade da Beira estava cheio de lixo depois da entrada do Davi Simango modificou tanto está a me doer está a me doer ele era como um pai que não escolhia ninguém que não escolhia ninguém os nossos entrevistados dizem que o Edil era o homem do povo aquele senhor fazia tudo você vinha a chorar aquele senhor recebia não escolhia esse branco esse é manhambane esse é macrimane esse mandão ele não escolhia onde que nós estamos aqui é choro dá-me a chorar os mesmos asseguram que Davi Simango ainda tinha muito por dar assim deixou zona de endunda ainda não está bem não se sabe que ele está para entrar vai conseguir mudar endunda a família está sofrer na zona de endunda ainda falta muita coisa para ele fazer sabe que a morte cortou ele fazia ele promotia e fazia se a morte levantava nós fazíamos qualquer coisa para mandar levantar a ele tendo partido para outro mundo com vários projetos em manga o desespero toma conta dos munícipes O professor doutor Saverino Nguenha refere que o enfracassemento do movimento democrático do Moçambique dependerá da gestão anterior do partido Na passada segunda-feira morreu o edil da cidade da Beira Davi Simango uma morte que para além de tirar um edil das suas funções deixa um vazio na presidência do movimento democrático de Moçambique e este vazio tende nos últimos dias a levantar um debate sobre qual será o futuro da formação partidária Se de facto ele monopolizou o MDM é a crítica mais recorrente que vem como o Lhacama tinha feito com a Renamo então a saída dele vai significar um enfraquecimento ulterior porque o MDM já estava fraco com certas saídas de pessoas nos últimos anos O académico Saverino Nguenha exemplifica um dos possíveis cenários que poderá desenrolar-se no movimento democrático de Moçambique caso o partido tenha dependido do seu líder A Renamo não conseguiu fazer isso e caiu no desire que nós conhecemos agora vamos ver se o mesmo processo se repete com o MDM você falou da fragmentação a fragmentação da oposição já estava o MDM é o resultado da fragmentação da Renamo então não é a morte agora que vai fragmentar a questão é saber o que vai ser o MDM com a saída dele Saverino Nguenha entende que os partidos políticos devem se guiar pela linha de pensamento dos seus membros Quando morreu o presidente da Cama fragmentou-se a Renamo ou enfraqueceu-se a Renamo isso foi a culpa do presidente da Cama ou talvez as condições em que a Renamo viveu durante muito tempo levou a esse tipo de situação o que eu quero dizer com isto um partido político não é um indivíduo e por quanto carismático que ele possa ser um partido político é o congregar de indivíduos que tem uma linha de pensamento no político e no social e no econômico mais ou menos análogo que vai no mesmo sentido O académico espera que o movimento democrático de Moçambique se estruture para que prevaleça a democracia no país Oxalá que ele consiga estruturar-se primar mais por uma ideologia uma coerência do que pela primazia de indivíduos porque nós precisamos do MDM como precisamos da Renamo como precisamos da Felimo para ter de facto no espaço moçambicano uma verdadeira democracia Refira-se que David Simango na liderança do movimento democrático de Moçambique conseguiu formar a terceira bancada parlamentar do país Estamos de volta ao jornal principal Seis indivíduos encontram-se detidos na quinta esquadra da Matola indiciados de arrombamento a estabelecimentos comerciais e roubo de 30 botijas de gás Estes seis indivíduos são suspeitos de pertencerem a uma quadrilha de assaltantes dedicada a roubo em residências e estabelecimentos comerciais Segundo as autoridades policiais na sua última incursão teriam roubado 31 botijas de gás No entanto um dos acusados distancia-se do mundo do crime Eu adquiri essas botijas sempre vim a trabalhar com pessoas de caminhões eles sempre quando tem uma parte aí me ligam eu carrego levo para vender sempre foi o meu negócio Foram roubadas porque a pessoa que roubou me deu ele sempre vinha fazer assim mesmo comigo trabalhou sempre assim comigo há anos compro e revender não sei se ele rouba faz como trabalha como lá onde ele apanha na empresa dele mas eu sempre compro assim e revender Pensei que fosse uma veia de um ganha-pão para mim uma botija eu quando compro neles compro 1500 e vendo 2,5 Já este outro confessa o crime e narra como tudo terá ocorrido Eu estava consumir beira quando eu estou para casa de repente me deu para entrar naquela casa para ver as lâmpadas acesas entrei despertei não vi ninguém entrei e levei os bens Por sua vez este jovem também envolvido no caso alega que apenas intermediou o negócio Eu não sei só ele ligou para mim lá para as novas arranjou lá cliente como conheci alguém que faz frete liguei para esse momento para vir levar as botijas só não cheguei a desconfiar porque sempre faço serviço de pedreiro na construção ele me chama para fazer conferagem ele me chama não cheguei a desconfiar nada aquilo que é melhor é agradecer não sei quanto mas não posso dizer quando Este é o trabalho de inteligência da Polícia da República de Moçambique aqui na província de Maputo concretamente na 5ª esquadra que neutralizou 6 indivíduos que arrombam residências na calada da noite Introduziram-se no interior e roubaram 31 botijas de gás e do trabalho feito pela polícia foi possível recuperar 18 botijas de gás e neste momento os indiciados estão sob custódia policial na 5ª esquadra da PLM Machava para procedimentos subsequentes a polícia vai continuar a trabalhar no sentido de apertar o cerco para indivíduos que dedicam-se em roubos As imagens são de César Mariquel José Ricardo TV Sucesso Residentes do bairro 5 e 7 na cidade de Xeixai na província de Gaza denunciam agentes da polícia por alegada soltura de ladrões envolvidos em roubos em residências inclusive à luz do dia Os malfeitores que alguns são velhos conhecidos nos bairros 5 e 7 de Xeixai roubam da população um pouco de tudo eletrodomésticos produtos alimentares entre outros bens Estamos mal longe aqui na cidade de Xeixai pior aqui nesse bairro isso é um bairro antigo mas esse bairro está cheio de ladrões um bairro que não tem porta de polícia nem nada não sei se não sei por dizer o que mas está cheio de ladrões aqui nesse bairro os nossos filhos que levam essas coisas vão vender e há pessoas que vêm dos outros bairros para ver o bairro aqui nesse bairro mas vêm com os nossos filhos A nossa zona está cheia de miliantes roubam quase tudo a calada da noite e a luz do dia roubam tudo tudo menos nada roubaram louça roubaram roupas e levaram e de noite também voltaram e quando neutralizados são detidos por algumas horas e soltos e aumenta a revolta as vítimas assim como a população em geral há roubos mesmo roubam tudo rancho vestuário capulanas louça levam tudo na escola a calada da noite de dia são detidos já temos aqui muitos muitos ovos mas voltam quando saem voltam a comer que é muito difícil porque outros saem nem é bem comunicar nas estruturas do bairro não trazem nenhum documento você só vê a pessoa já está aqui nas horas faça o alegado o município da cidade de Moatize clamam pela expansão da rede elétrica vias de acesso e abastecimento da água potável municípios da cidade de Moatize província central de Tete clamam da expansão da rede elétrica vias de acesso e abastecimento de água potável para satisfazer suas necessidades a preocupação foi apresentada esta quinta-feira à margem da celebração do primeiro aniversário da elevação à vila categoria de cidade a vila da cidade de Moatize estou a olhar conforme vocês estão a ver também como está subindo está subindo continuamente e estamos a mudar as coisas conforme estão a ver o pavimento aqui e outras coisas também a dificuldade que conseguimos ver aqui é mais ou menos a parte de energia corta de energia energia corta constantemente pois sempre há vibrações essas coisas todas não estamos a ver da meteoria e na parte sei lá jogar tomou aquela estrada são construídas tudo já fica bem está fica lindo e também na minha parte eu cheguei tudo o que está a fazer o presidente de Moatize e o presidente de Moatize está a ficar bonito é o que Deus queríamos para fazer para ficar tudo bonitão ficar aqui o que está em volta é o nosso parque de lá é o que está a fazer algumas coisas também que vão melhorar para fazer alguma coisa o presidente do Conselho Autárquico da cidade Moatize Carlos Portimão reconhece a situação e promete-se resolver o cenário nos próximos dias e esta é a nossa preocupação questões de saúde que até hoje estamos a construir a maternidade de estradas lutar pela melhoria de água e darmos ódio na situação dessa em todos os postos sanitários esta que é a nossa luta e organização dentro da nossa cidade o Edil de Moatize foi mais longe ao afirmar que os munícipes da cidade mineira passarão a não pagar qualquer declaração emitida nos bairros nós agora achamos que declarações que os líderes às vezes cobravam nos bairros isso não pode ser assim o que temos que fazer agora eles devem andar para a procura de previário cobrança de previário que os móveis devem ser cobrados que serão os líderes a fazerem isso e ter os seus 10% do que serão a cobrar declarações aos munícipes de recordar que a cidade de Moatize possui mais de 64 mil habitantes distribuídos em o ministério do mar águas interiores e pescas diz que o elo menos aliás diz que 1629 pescadores foram sancionados em todo o país por pescar durante o período de veda desde outubro de 2020 não é permitida a pesca do camarão e caranguejo devido ao período de veda que tem como objetivo evitar captura precoce de mariscos entretanto o ministério do mar águas interiores e pescas diz deparar-se com pescadores que violam a norma o diretor nacional de operações Leonides Marizane diz que só este ano durante o trabalho de fiscalização 1.629 pescadores foram sancionados este ano tivemos até agora 1.057 patrulhas sendo 869 terrestres 188 marítimas tivemos 807 centros de pesca visitados e 9.869 artes que foram expansionadas desses 1.629 que foram apreendidas e aplicado uma multa de aproximadamente 2.800 o que mais tira o sono da fiscalização marítima é o fato dos pescadores usarem as redes mosquiteiras e sacos de arroz para a atividade o que nos preocupa é os pescadores para além de violar o crudo de veda para além de estar a usar rede também proibida nesse período usam redes mosquiteiras usam até sacos de arroz para fazer a própria pesca a circulação do camarão nos locais de comércio é outra preocupação das autoridades pesqueiras a pescação terrestre incide não só sobre os mercados nos locais de venda nos locais de circulação dos transportes temos constatado que há muita circulação do camarão nesse período através dos transportes índios provinciais e tivemos também circulação do camarão através de via aérea e nos aeroportos constatamos muito camarão a ser violado e reforçamos a atividade neste período refira-se que o término do período da veda está previsto para o mês de março do ano em que está tudo dito obrigada pela audiência hoje chegou a cidade da Beira os restos mortais do então presidente do movimento democrático de Moçambique e a deal da cidade da Beira Davis Simango nós voltamos amanhã à mesma hora boa noite até lá a